Olá amigos da Masterfeel, dessa vez eu trouxe essa faca aqui ó, que corta essas tags aqui, olha que tag legal Olha o aproveitamento disso aqui ó, são 20 tags por passada na máquina, imagina É, aqui ó, é tamanho de folha A4, a tag tem 7x4 de largura A gente vai gravar o teste aqui ó, fica até o final do vídeo, se você gostar do vídeo não esquece de assistir Os outros vídeos sugestionados Não esquece de deixar aquele like, deixar aquela curtida Seguir a gente no nosso canal do Youtube, página do Facebook e Instagram, que todo dia tem novidade aí pra você ó Você pode ver aí ó, olha a produtividade, olha quantas tags aí ó, por vez, por passada na máquina, você já não vai conseguir Então aqui a gente já coloca o registro pra folha e coloca as borrachas pra expulsar o material Aí no caso ele tá tirando uma por uma, porque foi cortado sem a borracha, mas a gente já manda ela com a borracha pra expulsar o material depois do corte Esse é o nosso canal do Youtube, esse é o nosso Instagram E esse daqui é o nosso site Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e seguir a gente no nosso canal do Youtube Página do Facebook e Instagram Deixa aquele like Página do Facebook e Instagram